Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou com um tutorial muito simples que é ensinando você a trocar os botões analógicos do controle do Playstation, que muitos não gostam, desgasta a altura dele. Nós vamos utilizar dois do controle do Xbox One. A precisão dele é melhor, a trava dele é melhor. Então vamos lá. Esse é um mod, lógico, para quem joga os FPS e já notou a diferença. Vamos retirar quatro parafusos. O botãozinho você deve encontrar aí no Mercado Livre ou na loja próxima que você tenha conhecimento. Eu mesmo não tenho mais esses botões para vender, eu optei a não estar vendendo mais deles, tem outros produtos aí, mas eu resolvi deixar esse tutorial para vocês aí. Para abrir o controle, quem não tem conhecimento, depois dos quatro parafusos, ele tem duas travas aqui. Você vai puxar com cuidado e vai dar um estalinho. Ó, instalou aqui. Agora vamos lá de cá. Pronto. Soltou as boas partes, sem quebrar. Agora nessa posição aqui você vai apertar o gatilho, ó, para firmar. Então ele saiu. Aqui nós temos a bateria e os demais. Cuidado para não arrebentar o flash. Se arrebentar o flash, isso eu tenho para vender. Agora vamos aqui na parte da bateria. Vou destravar a bateria. Tem a travinha aqui. Tirou. Outra travinha. Tiremos a capinha da bateria. Tiramos a bateria. Deixamos ela aí. A travinha saiu. Agora notem que tem mais um parafuso aqui, ó. Modelo Phillips. Então vamos retirar esse parafuso. Não precisa falar que você deve ter todo cuidado, porque as peças são sensíveis. Não vai com brutalidade, não, que você não resolve, não. Eu tenho um lembra que a eletrônica é o seguinte. Se fez força, está errado. Então vamos lá. Temos aqui também um flash que liga o touch. Você pode retirá-lo. Puxando com a mão. Com uma pinça, um alicate, o que você achar melhor. Fecha ele aqui. Pronto. Já liberamos aqui, ó. O miolo da carcaça. Miolo da carcaça. Você vai só puxar o seu analógico. Puxou. Colocou. Colocou o outro novo. Vocês não desmancharam, né? Nada aqui, não jogou no chão. Então vamos colocar de novo aqui, ó. Agora notem que o flash que nós tiramos. E o touch tem que passar aqui no local correto. Então você vai vir aqui, ó. Ele tem que passar aqui. Nesse buraquinho aqui, ó. Então vamos ali colocar ele na direção. Ó. Não precisa de fazer força, nada. O controle já automaticamente encaixou. Então pra você não ter problema, antes de conectarmos lá, vamos conectar aqui a placa. O parafuso desmagretizou aqui, ó. Colocando esse parafuso aqui, a placa fica segura de novo. Então não corre risco dos botões saem fora, desmanchar tudo. Pronto. Não precisa fazer força, né? Lembra do lema aí? Se fez força, tá errado. E a eletrônica é assim. Agora vamos vir aqui com o flash do touch, com cuidado. Pronto. Encaixadinho. E agora vamos colocar o suporte da bateria. Que é necessário tirar. Vamos colocar a bateria. Tem lado, né? Tem um conector aqui, não deixa você colocar errado. Mas ele tem lado aí. Colocou. Travou aqui igual estava antes, para não bater. Vamos lá. Pronto. Agora vamos fechar. Aí sim. Mais um cuidado agora. Você vai pegar o seu flash na posição que estava, com a sua carcaça normalmente na lateral aqui. e vamos encaixá-lo com cuidado, para não rasgar. Se rasgar, você vai ter que comprar um outro comigo. Encontramos a posição. aqui é enjoado mesmo, tá? A posição não ajuda, não. Vamos fechar. De volta, iniciando pelos gatilhos, ó. Encaixou, ó. Já encaixou sem fazer força, ó. Nada de força. A travinha aqui encaixou. Agora nós temos os quatro parafusos de volta. Se você perdeu o parafusinho aí, eu tenho o parafuso de reposição. O intuito não é vender as peças, não. É ensinar vocês a arrumarem, mas se alguém precisar, eu estou aqui. Eu tenho controles arcade, que eu fabrico. E eu tenho case de controle original. Tem muitas peças aqui. Vocês podem conferir nos outros vídeos meus. Tem também os meus contatos. WhatsApp, Facebook. Vocês podem entrar em contato comigo. Além da minha loja no Mercado Livre. Bom, está aí. Já troquei. Agora eu tenho, pelo menos para mim, eu tenho uma precisão melhor. O modo de segurar aqui, eu acho muito melhor agora. Acho que o controle dá um upgrade muito grande. Apenas trocando essa tampinha do botão do analógico. Bom, galera. É isso aí. Muito obrigado pelo vídeo aí. Espero que vocês curtam o canal. E fica aquele abraço. Valeu! Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMD Faster. Seu arcade é aqui.